Bom dia amigos de Elagor Grande, amigos que fazem e moram, que residem na comunidade do Engenho Baixinha. Nesse momento eu estou aqui com a vereadora Marilene, que nos acompanha, nossa companheira de trabalho, de luta. E eu quero, a pedido dela, avisar vocês do Engenho Baixinha. E a partir da próxima semana nós já estaremos começando o calçamento que foi prometido por ela e por mim para todos aqueles moradores do Engenho Baixinha. Então fiquem certos e a partir da próxima semana nós já estamos com o material encostado aí, comprado. E para a semana nós vamos começar esse tão sonhado calçamento daquela comunidade do Engenho Baixinha a pedido exatamente da nossa vereadora Marilene. Então esse é o compromisso que nós estamos tendo com vocês. Estamos cumprindo mais uma vez como sempre fazemos no nosso governo. Bom dia, senhores e senhoras, especialmente a comunidade do Engenho Baixinha. Diante de mão, senhor prefeito, quero lhe agradecer. Sei da sua competência, a sua responsabilidade e o compromisso que o senhor tem. E quando o senhor promete, o senhor cumpre. Isso aí foi um pedido meu, como o senhor bem falou, a comunidade só tem que agradecer e eu também, como representante do povo. E quero dizer ao senhor, prefeito, que conte sempre comigo. Esse restante de ano, o próximo ano, estarei sempre ao seu lado. E muito obrigada por tudo. Um abraço a todos da comunidade do Engenho Baixinha. Um abração a todos vocês. E a partir da próxima semana o sonho vai se transformar em uma realidade. Esse é o nosso compromisso, meu e de todos aqueles vereadores que nos acompanham. Vamos estar sempre juntos. Espero que continuemos sempre assim, vereadora Marilene. E vamos mostrar que nós estamos aqui para trabalhar e para levar o melhor para o nosso povo. Bom dia a todos. Bom dia a todos.